Como é que é malto? E aqui com vocês é Rickfazeres, meus amigos, e sejam muito bem-vindos a mais uma estreia no canal. Hoje o Rickzão traz-te Little Nightmare 2. Pois é, estamos de volta com aquela pequena criatura chamada Six, que parece que desta vez, para sair deste mundo assombrado em que ela está metida, vai ter um companheiro chamado Mono. Seja muito bem-vindo, rebenta com esse touzinho do like, e este é Little Nightmares 2. Vou indo aí, bora! Six? Não estamos com a Six, devemos estar com o Mono, acredito eu. Amiguinhos, aqui isto tem, digamos, um jogo com uma arte muito peculiar, uma banda sonora fantástica e um grafismo também fantástico. Eu estou a jogar a versão PlayStation 4, que futuramente irá receber um upgrade para PlayStation 5, como é lógico, e estou a jogá-lo numa PlayStation 5. O jogo, infelizmente, para nós, tem todas as línguas menos português. Não tem todas, tem a maioria que vocês conhecem menos português. Apesar de eu já ter visto alguns criadores de conteúdo brasileiros a trazer com legendas em português do Brasil. Esta é a nossa personagem, que se consegue agarrar, chamar alguém e colocar em modo Stealth. É só isto que fazemos. Aqui, mandamos parar. Ok, bora! Vamos arrancar, amiguinhos! Onde é que vais, Ricardo? Não vai para aí? Lógico, não é? Será que aquela peça faz ali? Será que está para agarrar? Eu sabia que havia um botão qualquer para agarrar. Ui? Ui! Já a colocaste ali num spot que já não a consegues agarrar, não é, Ricardo? Para. Para que serve? Não sei. Leve. Podemos levar. Podemos não levar. É igual. Será que está a tirar contra a televisão a parte? Bora. É um jogo de aventura. Mistério. Dispense. Será que conseguimos saltar aqui, não? Ele corre? Não. Corre. Bora. Pão! Será que vamos fazer ali alguma coisa abaixo? Não. Acho que não, não é? É melhor não meter-se em aventuras, não é, Ricardo? Não. 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 Ah, isto era aquele início da demo, ou não? Não era, amiguinhos. Ou estou a fazer confusão? Já não me recordo se a demo começava assim. Tawn. 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 Tchau. Tchau. Não há volta a dar Nem Amiguinhos Se gostam deste tipo de aventuras Arrebentem com esse botãozinho no like Ok Isto é uma armadilha, certo? É, tal e qual Eu sabia que era uma armadilha Não pensava em que o gajo tropezasse A minha ideia era dar o patapé Daquilo e voltar para trás, mesmo à conta Talvez puxar, não é? Boa O jogo vai ter uma série de puzzles engraçados Que temos que dar a volta, não é? Para além destas pequenas criaturas Serem seguidas por humanos gordelhufos Eu não joguei Joguei muito pouco da primeira aventura Se vocês gostarem Eu trarei na boa Depois de terminarmos este Trarei o primeiro Little Nightmare Com 6 O que é que eu estava a pensar? Ficar ali debaixo Mas não funciona, não é? Bora Tem que ser que correr Bora, bora, bora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Rápido Graças Será que dá para subir aqui? Dá Olha, olha Olha, olha Ai, mesmo à conta Aqui em baixo Não vinhamos fazer nada, certo? Deixa-me só ver Não Ah, rico Viste ter rodado aquilo primeiro Agora vai chegar a dar a volta toda É sempre o bem martista, não é? Agora agarra-se isto Supostamente E rodas, não é? Oh God's sake Sabe o que é que eu fiz? Carreguei no X para correr É no quadrado Vê se consegues passar isto, é o rico Vê lá isto da melhor maneira Também não podemos passar aqui o resto do jogo Se tu quiseres, claro Podemos passar aqui o resto do jogo Se tu quiseres Bora Havia ali uma corda para descer Não sei se reparaste Bora Não nos dá vontade de ter uma pequena criatura desta destimação, hein? Uh-oh Um bocado de creepy, né? Ah, Rickzão Era lógico, meu Era lógico, Rickzão Era lógico Estava a dormir aí? Ah, lógico Pegar num sapato e mandar para lá o sapato Bora Não? Ah, come on! Come on! Por que estas armadilhas todas? Caraca, estas armadilhas aqui, né? Sabas que me apanhavas, não era? Ah, ah! Uh, uou, uu, uou, uou Uu, uou, uou Ok Vamos levar isto? Bora Pode ser que a gente precise Para assneitarei alguém, né, amiguinho? Come on Eu passei por aqui e não vi nada Como é que eu consegui passar quase até o final E não vi nada Que sorte Fos pisar onde nem sequer havia nada Ah mas tu ficas sem madeira Ricardo Ficas sem madeira Bom não precisamos De qualquer maneira Precisamos Boa 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 Ah Era boa ideia de teres trazido alguma coisa Bem 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 Oh God's sake Bem Já está Yes Está muito bonito o meu Harto jogo não está amiguinhos Entrar pela janela Lógico né Já me lembro deles Dos gordalhões Um Um Olá Ah O que é que eu acabei de apanhar Um colecionável Chapeus Ah Vai dar para a gente usar vários chapeus Ah Ok Bom vamos jogar com o original né amiguinhos Para já só se encontramos um diferente Jogamos com o original Bora Um 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 Amém. 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 São mais criaturazinhas como eu que estão capturadas. Será que os temos que salvar? Amém. 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 Caraças. Vora, me u dou. Vora. Vora. Bora! Bora pro lado! Uaaaaaaaaaaaaaaaah! Estás a fazer um pouco de brulho nem... Nada? Tens! 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 Calma, calma, sou eu, sou, desculpe Olá, bebê Olá Será assim que se não? Como você? Fugiu Vamos lá, estou lá, está parva Parvalhona Estou vindo salvar o xixi a sete pés Acá ela foi Está a fugir para cima Bora Onde é que ela vai? Acá, miúda Ei Ei Ups Uh-oh Posso passar aqui, não? Está tudo dormindo, hein? Quase aqui fazer parva Então, vai lá tu Vai lá que eu ajudo Uh-oh Precisamos da ajuda um do outro, já Bora Bora Uh-oh Vamos subir? Bora Fiques? Deixa eu passar, Zé Anda Bora Vai, vai, mexe Então Puxa, caraças Ah, como são, Zé Ajuda-me Consegues me ajudar, por favor? Ah, estamos a ver Ok, bora Anda Olha Olha as chaves, está ali Está ali as chaves Temos que arranjar qualquer coisa para colocar aqui, não é? Bora Uh-oh Ah, shit Oh, vai Oh, vai Oh, vai Oh, vai Ah, vai Mas ela não vem comigo, não é? Aliás, ela não consegue vir Oh, vai Oh, vai Não estás para fora do cenário? Calma, Rick Levas isso? Consegues? Pela isso da melhor maneira, bora Dá-lhe aí Dá-lhe Bora Então Ah, ok, já percebi Oh, God Ah Está? Boa Funcionou Consegues pegar na chave, não, Rick Vai lá Isso da melhor maneira Os pães, eles são muito gires, amiguinhos Agora Damos o... Ahá Get the fuck out aqui Ok Ok Ajuda-me aqui Anda Como assim? Ah Ah, dava para subir aqui Na casa That was it Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Pogás numa coisa? Como é que eu tiro dali a tapa? Como é que eu tiro? Que é que eu vim para aqui não é pelo outro caminho que achava, Zé? Eu deixei a outra sócia para trás Zé, traz meu luz, meu Ah, ok Isso é braquete eu vou levá-lo para onde? Alguém sabe, não? É que isto não tem nada a ver com o outro lado de baixo O que é que me trouxe aqui, Zé? Ah, Zé? Hum, para ir buscar aquele chapéu, já percebi Para ir buscar aquele chapéu, já percebi, Zé? Já percebi Isto deve de acontecer durante o jogo Isto era uma cena secundária, eu podia não ter feito isto, já percebi Eu podia não ter feito esta parte do jogo Muito louco, Zé? Se eu tivesse seguido lá com outra maluca em baixo Seguia e estava feito E não vinha buscar este chapéu que está aqui Acho eu que é isso que o jogo me está a indicar, não é, amiguinhos? Caralho Caralho Caraças Que mágico este jogo, não é, amiguinhos? Que mágico Poderiam não ter feito este caminho sequer Basicamente aquilo era um chapéu, não é? Estás a rir? Que louco Bom, já encontramos dois chapéuzitos, né? Mas vamos andar com este que é o original Será que... Ai! Ups Eu tenho a impressão que a ideia será Nós salvarmos várias criaturas destas Esta é uma das primeiras criaturas com que a gente se cruza E vamos... E estamos a salvá-la Acredito eu que seja isso o objetivo do jogo Engraçado que ele não anda para o lado Já repararam? Que raio de barulho é este, pá? Será que está para puxar isto daqui? Não me parece, não é, amiguinhos? Só dá para subir Provavelmente, se pendurares aqui, não é, Ricardo? Também não me parece Não dá para subir Era só puxar a caixa Era só puxar a caixa Mas como eu vejo uma caixa tão grande Nunca eu pensei que a caixa desse para levantar Eu estou farto de ir dar voltas à porra à volta disto, é? Mas pronto, bora O que é que se passa aqui, Zé? Oh, shit Já está a rasgar e despedaçar, não é? Oh, shit Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh Passa, 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 passa Acertou-me logo Como assim? Olha a cucaraças Andava lá, Zé, meu A ideia será a gente tentar passar aquela caixa ali, né? Bora, despacha-te Rápido Bora, 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 bora Ah, fica para trás Olha a parvalhona Ah, tenho que ter escondido Quando não vou ser carregado Tens que sempre esconderem O gajo tem uma pontaria Do carasso que é aquela Que essa deira Que essa deira Passa, 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 passa... Será que vamos ser apanhados? Espera bem que não, não é? É que é um pássaro, Fred É um pássaro, Fred É um pássaro, Fred Vai ter que ir até a ponta da relva Refundiram-nos na relva E quando o gajo parar de apontar A gente pira-se, não é? Ali na ponta da relva Quando ele virar a lanterna para lá A gente pira-se Rápido, rápido, rápido Pira-te, graças! Oh, estava a ver que tinhas ficado para trás Para valhona, olha Uh-oh F***-se! O gajo meteu aqui a caçula, Zé Pira-te! Olha Ah O gajo meteu lá mesmo o canho da caçula Dentro Vá! 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 Vai, mestre Vamos-nos pirar daqui Bora, 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 bora Ah, que é tu? Ah! E agora? Ela passa? Olha, olha Eita! E eu? Como é que eu passo? Como é que eu passo, bacana? Aí ela vai ter que me agarrar, não é? Ah! Ganhar-te, xa Que tu me saístes Bora! Caralho, Zé Uh! Nice Nice Bom, vinguinhos Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Claro Não se esqueçam desse lado De deixar um likezão de apoio Se quiserem mais Eu trarei Pá, com todo o prazer Agora que Subnautica acabou Ah, mas ainda vamos trazer um vídeo de Subnautica Ou se calhar até já saiu um vídeozinho de Subnautica Em que eu vou estar A assistir À história de Subnautica com vocês E a reagir Por Flávio Machado Que é um Um criador de conteúdo De Subnautica brasileiro Que eu acompanhei durante muito tempo Ah, agradeço-te a ti Este jogo está disponível para ti E para as tuas plataformas habituais Ahm... Diverte É mais um jogo Para tu jogares nesta quarentena Um grande obrigado a ti A todos vocês pelo magnífico apoio Queres ver mais? Faz uma coisa Rebeta com esse like E eu trarei com todo o prazer The Little Nightmares 2 Grande obrigado a ti A todos vocês Até à próxima E fui Obrigado Ha! Fiquem bem E Fiquem bem E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti